Hi, hello, welcome to or welcome back to o canto de espelho. I'm Inês, your host, and I'm back, so are you. Hi! Today, estamos nos Algarves, portanto, temos aqui o Mr. Simba. Give me a high five, buddy. Yeah! The people that are in the audio version will have not seen the high five, but that's okay. You live. Portanto, como é que foi a vossa Páscoa? A minha Páscoa foi bastante boa. A minha mãe deu-me os meus chocolates favoritos, que são aqueles bombons da Kinder. Eu não sei explicar. São tipo, parecem repossados. Tipo, vêm embrulhados como repossados e são bueda bons. São tipo mini ovinhos e são incríveis. Eu ainda não abri o pacote, porque eu sei que assim que eu abri o pacote, eu não vou poder mais fechar o pacote, a minha barriga, o estômago. Eu sei que essas coisas não fecham, mas estão percebendo o que é que eu estou a dizer. Enfim, eu esta semana tenho imensa coisa para fazer. Tenho imensos trabalhos para fazer. E estou a stressar um bocado sobre isso, mas... It will all be fine. It will all be fine. Enfim, eu penso sempre que a minha vida está aborrecida. Seja por estar numa fase estável, em que tudo está relativamente ok. Ou porque estou numa fase não tão estável assim, em que as coisas estão um bocado bugadas, mas como eu já falei, como elas estão bugadas, não há muita coisa mais para dizer. Por isso, eu estou um bocado nessa, que é tipo, eu já disse que pronto, eu estou a passar por um breakup. Everyone knows already. E tipo, imagina aí. Things are thinking. Estão a ver? Tipo, a vida está a andar. Não estou a sofrer milhões. Mas, tipo, imagina aí. É como qualquer coisa na vida. Quando vocês estão a pensar muito naquela coisa, aparecem-vos, tipo, reminders constantes dessa coisa. É tipo, é a mesma ideia que eu tenho com os signos dessas cenas. Que é tipo, se vocês procuram, obviamente vão encontrar. Ou seja, eu já ouvo umas situações caricatas bastante interessantes. Para mim, não é? Para mais ninguém. Em que, tipo, eu vi o nome desta pessoa em algum sítio. Tipo, mas, pronto, o nome não é assim muito original. Mas, o nome e o sobrenome, estão a ver? E em que eu fico, tipo, oh, bro, está bom. Bom, eu tenho estado com muita vontade de fazer coisas. E agora, estou para além de estar nos Algarves. E tenho 500 trabalhos. É que é bem engraçado. Tipo, estas coisas acontecem nos momentos mais, mais, como é que se diz? Mais, qual é a palavra? Ai, eu não sei qual é a palavra, por isso que estou a dizer uma qualquer. Assertivos. Ou seja, sim, claro, obviamente. Evidentemente, eu, agora que estou, tipo, com a pica toda para ir a festas e fazer cenas e não sei quem não sei o que mais, é quando, um, estou no Algarve, escondida no meio do mato. E estou, tipo, com uma semana de férias, que na verdade não são férias porque eu vou estar a fazer trabalhos. All day, every day, all the days. Por isso, por isso, é, mas depois eu sei que queres quando esta semana acabar e voltar para a escola, ou seja, volto para Lisboa, mas também volto a ter coisas para fazer. Eu, ultimamente, tenho sentido a beleza irradiar de mim. Tipo, não sei se é beleza ou se é confiança. Tipo, eu, ultimamente, tenho estado way too confident. Não é way too, tipo, never too confident. Mas eu tenho estado muito confiante na minha beleza. Eu acho que é, em parte, porque a minha pele tem estado um bocadinho melhor, mas agora já está a piorar outra vez, por isso... Enfim, é lá a vida, é lá a vida, uau. Depois, também, em geral, não sei, eu só tenho, tipo, estado a achar-me muito. Tipo, eu estou a existir e eu estou, tipo, uau, who's that? She's so gorgeous, man. Yeah, por isso, isso tem sido a nice change of pace for me. I'm not used to it. Também tenho postado demasiado no Instagram. Eu nunca fui... I mean, diz a pessoa com, tipo, cento e tal posts no Instagram. Eu nunca fui uma girly... Mentira, já fui. Tive a minha fase em 2016 de postar imenso e de fazer... Prestar muita atenção ao Instagram. E tive essas fases várias vezes. Mas, há algum tempo atrás, tipo, eu só postava no Instagram, tipo... Camera dumps e cenas, estão a ver? Só para... Pôr em algum sítio. E também nunca fui de usar muito os stories sem ser para... Para postar cenas do YouTube e afins. E quando eu postava um vídeo ou um podcast ou não sei o quê. Só que agora, nesta última semana, eu tenho estado... Bué influencer. Só que não realmente. Só influencer no sentido de que tenho postado bastante regularmente. I don't know why. Maybe I'm bored. Maybe I just think I look so good que toda a gente devia ver. Eu não sei. I don't know which one it is. I just know that I've been posting a lot. Eu não sei. Eu estou a dizer. I've been posting a lot. E eu acho que postei, tipo... Três vezes. Mas depois também... Insta stories e cenas. E eu fico, tipo... Quem és tu, Inês? You never did this before. Enfim. Pronto. Eu sei que eu estou só a dar updatezinhos. Mas é em parte porque eu tenho um bocado... Eu não sei. Porque a única coisa... É que a minha vida está um bocado aborrecida. Eu sei que já disse isto. Não há nada particularmente interessante para eu falar. Tipo, daqui a uns 11 dias eu vou... É uma consulta de psicologia. For the first time in my life. Eu acho que depois disso, sim. Talvez tenha alguma coisa interessante para dizer. Nem sei. Se calhar o interessante vai ser do género. Correu horrivelmente mal. Foi terrível. Odei a minha vida. Estão a ver? Eu estou a... Sofrer participação. Isso é Inês Silva. Eu nunca mudo. A coisa mais Inês Silva que podem fazer é sofrer participação. Isso é bué eu. Mas pensem. Isto vai ser controverso. Preparem-se. Prontos. Sofrer participação. Bad. We all know that. No entanto. Tipo, a ideia que toda a gente tem. Tipo, sofrer participação é mau. Porque se estás a sofrer antes, também vais sofrer depois. E estás só a sofrer o dobro. Blá, 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 blá. E eu... Suporto. Apoio. Pensava que era real. E é. Maior parte do tempo é. Mas nesta situação específica que eu estou. Eu sofri tanto. Antes de acontecer a coisa. Que depois chegou a este momento e eu já não tenho nada. Tipo. Estou bastante... Não apática. Mas estou bastante... Yeah. I already knew it. É tipo... Sim. I was prepared. O que normalmente, pronto. É isso que as pessoas dizem. Tipo. É isso que eu digo. Que é tipo... Não. Eu estou só a pensar no que é que vai ser. Para eu estar pronta. Para... Quando chegar lá. Tipo. Não sei o quê. E as pessoas todas dizem tipo... Bullshit. Porque estás só a sofrer no dobro. E todas as situações da minha vida até agora. Isso era real. Tipo. Sim. Estava só a sofrer o dobro. No entanto. Nesta situação. Eu não diria que é a mesma coisa. Porque... No meu caso específico. Até deu. Eu sinto que me ajudou. Eu não sei como me referir a esta pessoa. Porque se eu disser o nome. Eu sinto que é demasiado pessoal. Se eu disser o ex. Sinto-me mal. E sinto que é rude. Se eu disser esta pessoa. Toda a gente sabe. Por isso. Esta pessoa. Costumava. Tipo. Eu. Desde que entrei na relação. Tipo. Uns meses. N. Tipo. Eu deixei de fazer as sobrancelhas. Porque esta pessoa fazia-me as sobrancelhas. Mas. No entanto. Tipo. Uns meses antes. De. Efetivamente. Terminarmos. Eu voltei a fazer as minhas sobrancelhas. Porque esta pessoa. Estava com muito pouco tempo. Não sei quem dizer o que mais. Não estávamos tanto tempo. Together. Blah. 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 Ou seja. Eu. Houve uma vez. Que eu estava a fazer as minhas próprias sobrancelhas. E eu comecei a chorar. Porque eu estava tipo. I know what's going. On. E. Mas depois consigo não é fazer as sobrancelhas. Né? E continuo a minha vida. E agora. Quando eu estou a fazer as minhas sobrancelhas. Eu obviamente lembro-me da pessoa. Porque. Por muito tempo. Tipo. Foi uma coisa que eu não fazia. Mas ao mesmo tempo. Eu sei que eu consigo fazer as sobrancelhas. And they look good. And they look the same. And I am amazing. And I can do them myself. Estão a ver? Por isso. Eu sofri por antecipação. No sentido que eu já estava a chorar. Nessa altura. E agora. Quando eu faço as sobrancelhas. Não choro. Mas provavelmente. Tipo. Eu choraria. Eu nem me lembro se eu chorei da primeira vez. Que eu fiz as sobrancelhas. Depois daquilo acontecer. Eu acho que não. But I don't recall. So maybe I did. I don't know. Por isso. I guess. Tipo. Sim. Não sofro por antecipação. Eu não estou. Tipo. A dizer. Sim. Sofro por antecipação. Porque isso vos vai ajudar. No futuro. Tipo. Não. Bestis. Don't do it. I don't. I do it. But. It kind of did work for me though. Porque. Sei lá. I mean. I guess que foi. Não foi do nada. Estão a ver? E isso foi bom. Porque. Não sendo do nada. Deu-me. Alguma coisa para me agarrar. Percebem? Ok. Yeah. Yeah. Sim. I guess. Não há muita dificuldade em perceber isso. Tipo. Óbvio que se vocês forem apanhados de surpresa. Uma coisa é muito mais difícil de aceitar. Do que se for uma coisa gradual. Não quer dizer que uma seja mais simpática que a outra. Ou que uma seja mais menos dolorosa. Mas ao mesmo tempo é exatamente isso que eu estou a dizer. Enfim. Não é ser menos dolorosa. É que foi dolorosa durante um tempo mais prolongado. Que é uma coisa má. Mas ao mesmo tempo não. Porque eu tinha mais prolongado no antes. Mas agora no pós. Ai. Eu estou só a confundir estas coisas todas. Vocês percebem? É pronto. É a base do... É a base do... César. Su-lu-su-su-su. Às vezes eu gostava de tipo... Conseguir ligar o meu cérebro. Em vez dele só desligar à toa. Porque lhe apetece. Outra coisa. Tipo. Quando eu cheguei aqui. Tipo. Ao meu quarto cá. Eu não tinha tanta coisa assim. Cá. Como lá. Conectada a esta pessoa. Prontos. Isto é a minha vida. Desde há muito tempo atrás. Desde que eu nasci no caso. Enquanto que o outro. É a minha vida mais... Recente. Pronto. E desde que eu cheguei lá. Esta pessoa sempre teve a minha vida. Mas agora... No more. E essa é a cena. Tipo. Foi isso que eu disse um bocado. Às pessoas. No início. Quando eu estava a tentar explicar. Tipo. O que nem sequer era preciso explicar. Tipo. Já. Eu podia estar a sofrer. Só porque sim. Porque pronto. Já acho que é justificável. O porquê que eu estava a sofrer. Mas eu também dizia do género. Eu nunca estive em Lisboa. Sem estar numa relação. Tipo. Eu nunca estive em Lisboa. Só eu. Do género. Não estou conectada com ninguém. Tipo. Tipo. E não estou a dizer. Que isso é uma coisa má. Estou só a dizer. Como uma coisa factual. Tipo. Eu vejo. Por exemplo. O meu primeiro ano. Eu sinto que. Muitas das. Tipo. As melhores partes do meu primeiro ano. Foi com esta pessoa. Tipo. No doubts. Porque no primeiro ano. I was going through it. E esta pessoa ajuda-me imenso. Por isso. Eu não estou arrependida. De forma alguma. De como as coisas. Tipo. Played out. It just. Things happen. Life. Lives. La vida. Estão a ver? Por isso. Yeah. There is nothing. Necessarily. Wrong. With anything. Simplesmente. Agora. Tudo são processos. Por isso. Estou. Going through the process. Of whatever this is. Healing. Misturado com. Simplesmente viver. Enfim. É que não sei. Eu tenho esta ideia. Que as pessoas. Se calhar. Esperam. Tipo. Oh my god. Estás. Numa. Healing. Phase. Vais sair daqui. Tipo. Com glow up imenso. És incrível. Ok. Mas eu não sei. Eu sinto que isso é muita pressão. Tipo. Yeah. Eu tenho de sair daqui. 50 vezes melhor do que eu era. Tipo. Eu já era fixe. Eu sinto que eu já falei disto no último episódio. I'm not sure. Mas eu já era fixe. Eu sou fixe. E eu vou continuar a ser fixe. Tal como todos os dias eu fico mais fixe. Eu ia fazer uma piada com peixe. Mas. Não vou fazer. Porque sinto que não ia ser boa o suficiente. E agora prefiro dizer que eu fui esperta o suficiente para pensar nessa piada. No entanto. Não. Se esperta o suficiente para pensar na piada em si. Fez alguma coisa. Ai. Desculpem. Tipo. Eu sinto especialmente que as pessoas que só ouvem. Como é suposto. Né. Só ouvem o podcast. Eu sinto que essas pessoas sofrem tanto. Porque eu literalmente estou-vos a falar nos ouvidos. E eu não estou a dizer nada. Eu estou só. Blá 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 blá. E nada sai. Tipo. Bolinha. Zero. Eu fui ver o filme. Nada a ver. Fui ver o filme do Super Mario Bros. Ai. Mario Bros. Super Mario Bros. No cinema. Com os meus primos. E. Tipo. Há uma personagem. Que é tipo a melhor personagem do mundo. cada vez que agora me perguntarem com quem é que eu me relaciono, tipo, de um filme ou não sei o quê eu vou dizer esta personagem, que é Luma Lee, acho que é é a estrela azul Luma que é tipo, eu não sei vocês provavelmente vão ver um filme mas é, tipo, uma estrela deprimente mas super fofinha ou seja, ela está ali, ela está tipo a vida é uma miséria, vamos todos morrer yay e eu fico tipo oh my god, you and me we are one and the same, I love you yeah, por isso adoro aquela personagem e com a dublagem em português está tipo, top notch melhor personagem de sempre amei yeah, tipo ah, houve um momento, tipo, há uma piada em cinema, que é tipo isto é cinema estão a ver? E no filme do Mario Bros eles, tipo, há um momento em que, pronto, eles estão com a publicidade deles vejam o filme mas o Luigi, acho que é não, não é o Luigi é o Luigi ou é o Mario? não sei acho que é o Mario ah, já não sei um deles diz isto não é publicidade isto é cinema e eu fiquei tipo I love you enfim assim, por isso eu gostei do filme o filme em si foi um bocado meh mas aqueles momentos específicos fizeram com que tipo it was all worth it for me I liked it ahm, ir ao cinema é tão caro quando vão com grupos de pessoas tipo, eu fui ao cinema com eu mas eu sou mas eu sou mas eu sou mas eu sou já 5 pessoas total e foi tipo 40 tal euros ir ao cinema é tão caro também há outra coisa que se está a passar na minha vida neste momento que é eu estou a considerar se vou ou não vou viajar no verão sozinha isto porque se eu for esperar pelos meus amigos nunca mais chego lá porque até um estar disponível até um responder até um decidir se quer ou não quer estamos mal tipo, se for com a Sara ela não ia querer estar num hostel por isso íamos ter de encontrar a de si tipo, não sei o que mais blá 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 por isso enfim isso não não estou com paciência e também acho que ninguém quer por isso eu estava a pensar ir eu só que depois é tão difícil de escolher o sítio porque eu vou ser muito honestos eu estava a pesquisar para eu ir a Paris mas tipo hum uma beca expensive if you're gonna think about it mas ao mesmo tempo eu fico do género é que eu nunca imaginem eu nunca fui a nenhum sítio sem ser Espanha eu o mais viajada que eu fui é eu fui a Málaga com os meus primos tipo that's it hum e eu viajava por Portugal imenso por causa da patinagem mas sem ser isso eu literalmente acho que fui a Sevilha uma vez também por causa da patinagem and that's it nothing else that is all hum por isso eu não sou uma pessoa muito viajada mas eu adorava ser hum e pronto obviamente que a pessoa vai uma primeira vez e já quer ir para Paris e depois eu estava a pesquisar mas depois pronto já está a dúvida que eu tenho como eu nunca fui eu não tenho bem noção de quanto é que realmente se gasta e quando se vai sozinha eu sinto que também se gasta mais tipo em acomodações especialmente mas ao mesmo tempo não porque como eu ia sozinha tipo não tinha que estar a pensar nos gostos das outras pessoas ia para um hostel ia dormir num dormitório e essa é a ideia mas ao mesmo tempo é que pronto já é isso eu não tenho noção tipo os sites dizem-me ah um dia por pessoa em Paris é 200 e tal euros eu fico tipo bro como assim e depois eu vou pesquisar um dia por pessoa em Portugal e dizem-me 100 e tal euros e eu fico tipo eu não gasto 100 e tal euros mas depois lembro-me ah eles estão a incluir tipo quanto é que custa a acomodação para esse dia ok então faz mais sentido mas ao mesmo tempo porque o que se gasta mais dinheiro pelo que eu tenho entendido é na no sítio para dormir mas ao mesmo tempo isso depende muito do que sítio é que vocês escolhem tipo eu pronto como eu disse eu iria dormir num dormitório qualquer por isso eu não sei e depois é complicado também quando vocês não conhecem o sítio isto é a mesma coisa que eu sentia quando eu estava a procurar casa em Lisboa tipo eu não sei eu sei lá eu não sei como é que Lisboa funciona eu não sei onde é que é o metro eu não sei onde é que são as coisas eu não sei como é que funcionam os autocarros tipo como é que é suposto a perceber o que é que é um sítio bom qual é um sítio mau quando eu não conheço bairros nenhuns nem nada tipo how do you expect this of me eu nem sequer sabia o que era Alameda eu não sabia o que era tipo nunca tinha visto o bairro alto não sabia onde é que isso era tipo acham que é que eu vou descobrir tipo qual é o melhor sítio para eu ir viver só assim à toa tipo calhei num sítio relativamente ok mas podia ter calhado noutro nada a ver ou seja isto tudo para dizer que é um caso à toa porque eu estou tipo ok Paris onde tipo importa porque se estiver ao pé do metro não deve fazer muita diferença mas depois quanto é que eu estou a metro e depois tipo vale a pena ir de metro ou vale a pena tipo andar e ver tudo mas depois tipo andar durante esses dias todos e depois quando se diz é que eu ia três ou quatro porque três parece pouco e depois tipo se eu for num avião e chegar lá tipo às dez da noite então esse primeiro dia não existe basicamente e depois estás a pagar o quarto para ir só dormir tipo um dia extra em que não fizeste nada tipo estão a ver é que é tudo tão difícil de organizar e somente quando não sabes o que é que raio é que estás a fazer e depois eu vejo essas cenas de Paris e vejo tipo duzentos e tal euros mas depois fico tipo não eu conseguia fazer por muito menos e eu fico tipo ok se o quarto for tipo cinquenta por dia não sei eu estou só a coisa quarto tipo cama e depois tipo comida compro tipo sei lá um pão um tipo compro um pão fatiado e depois compro tipo fiembro ou something e alimento macio talvez eu não sei eu gostava imenso de ir para um hostel mesmo em um dormitório porque eu gostava de tipo conhecer pessoas enquanto lá estava mas depois também temos de ter noção tipo nem toda a gente é simpática e se estás num dormitório com sei lá vinte pessoas também estou a exagerar um bocadinho mas nem estou tipo já vi vários dormitórios tipo vinte e quatro pessoas mas vamos dizer um dormitório de vinte pessoas tipo there's bound to be one bad person at least por isso depois tem esse aspecto depois é tipo há voos super baratos e há super mas depois ao mesmo tempo esses voos grande parte do tempo não têm incluído a mala e eu não ia levar mala mala ia só levar uma mochila mas há muitos voos que nem sequer a mala de 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 mão tão ai credo incluído e eu fico tipo isso é possível sequer? como assim? tipo as pessoas viajam de Lisboa para Paris sem nada? that happens? enfim portanto eu não sei tudo o que eu sei é que eu não sei e eu estou bastante confusa por isso eu estava a ver ok onde é que eu posso ir que é mais barato e depois estava tipo ok temos temos Espanha né posso ir a Madrid mas depois o que é que há assim para ver em Madrid eu não sei se calhar muita coisa mas é que eu não conheço tipo como eu estou mais e mesmo assim tipo o que é cá para ver em Paris eu sei lá tipo os parques é que eu só quero ir a sítios mas eu nem sequer sei o que é cá para ver estão a ver se calhar sou um bocado problemática porque eu quero ir a Paris para ir a Paris tipo eu quero olhar para pessoas diferentes eu quero ouvir sons diferentes eu quero estar em sítios diferentes e Paris parece-me um sítio fixe mas ao mesmo tempo eu não gosto de francês propriamente francês irrita-me um bocado mas ao mesmo tempo agora irrita-me menos eu acho que é porque eu gosto imenso de um youtuber que se chama Damon Dominique e ele vive na França mas ele não é francês e tipo eu tenho tipo um curso de francês e essas coisas e não sei o que e ele fala bem e blá 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 e eu gostava de andar pelas ruas de França tipo parece-me um sítio fixe para ir depois também tipo Berlim depois também tipo sei lá Barcelona também me pareceu fixe mas depois Barcelona também é caro mas também não é tão caro como Paris por isso a IGS que é melhor mas depois eu vou pesquisar por acomodação e encontro muito mais coisas em Paris do que em Barcelona por bons preços e depois eu não sei depois espanhol eu sinto-me um bocado xenofóbica com os espanhóis porque irrita-me once again é tipo um bocado como o francês tipo eles falam muito rápido eu não percebo nada e depois parecem que estão sempre a gritar e eu fico tipo enfim depois há aqueles sítios que é tipo eu só vou a esses sítios daqui a muitos anos quando eu tiver dinheiro porque tipo Nova Iorque ir a Nova Iorque Braus por aí só uma viagem para Nova Iorque de avião é tipo nem quer pensar nisso e depois tipo Londres também super caro mas também adoraria ir sinto que teria tipo um easier time lá do que propriamente em França porque eu não sei falar francês nada mesmo Amine Bonjour Jamapel Inês depois eu não sei tipo o que é que eu ia fazer eu ia andar olhar ver comer tipo é isso que se faz em sítios diferentes que louco tipo essa cena tipo eu gostava imenso de ir mas depois questiono-me chorei chorei spend my money like that but of course tipo toda a gente diz literalmente a coisa que as pessoas mais velhas mais dizem é tipo aproveita esta altura para viajar gasta o dinheiro não é dinheiro mal gasto é dinheiro bem gasto não há melhor forma de gastar dinheiro sem ser viajar e conhecer novas culturas e ah eu quero boé experienciar isso por isso tenho estado pronto a pensar nessa possibilidade só que os dias vão passando eu vou fazer a minha pesquisa vou ficando mais confuda depois é boé aquela cena é como como psicólogo como ginecologista como isso tudo eu preciso imenso tempo eu tipo eu entro na minha cabeça sim isto vai acontecer eu pesquiso imenso sobre isto não sei o que mais mas depois só começa a pôr em prática muito tempo depois mas pronto já é guess o ginecologista pôs em prática há tipo um mês depois o psicólogo vou pôr em prática daqui a uma semana por isso I guess estamos a ir estamos a ir estamos a pôr em prática por isso I guess que falta pôr em prática esta é I don't know besties I don't know só a ideia que eu tenho de um do aeroporto tipo stressa-me porque eu não tenho noção de nada por isso a ideia de passar no segurança e no check-in e blá 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 do aeroporto dá-me ansiedade imensa e ainda mais passar por isso sozinha eu sinto que eu ia ter um ataque um ataque não tipo vários ataques porque eu não sei eu sinto que eu ia sair ao aeroporto e ia ficar tipo where 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 tal como por exemplo eu não faço a minha ideia onde é que é suposto eu ir realmente ter a consulta do psicólogo eu sinto que eu vou entrar no campus do IPL e vou estar ali tipo where the fuck am I where am I meant to go what is this por isso eu estou eu estou muito assim também com sinto que o aeroporto é a mesma coisa eu ia chegar lá e ia ficar tipo ok onde é que é suposto eu ir where am I suposto do I have no idea ou então também não ter mas isso eu posso perguntar a minha irmã I guess porque ela agora experiente mas tipo essas coisas também outra coisa eu não tenho um passaporte tipo eu tenho que pensar nestas coisas eu tenho que me pôr a andar estão a ver por isso é que eu fico ok se calhar isto não vai acontecer porque eu nem estas coisas tenho estão a ver eu não sei enfim eu vou vos dando updates deem-me tipo tips and tricks I don't know eu nunca saí daqui eu quero ser uma pessoa viajada eu quero viver a vida ah viver a vida não é demais viver o sonho não é demais encontrar a saída yeah e ter amigos que fizeres tipo enquanto viajavas isso é uma da bicho eu quero voer eu não sei é isso pessoas eu pronto disse pouca coisa mas disse mentira disse bastante coisa espero que vocês tenham gostado deste episódio de me ouvir falar yeah eu agora vou vou continuar a fazer os meus trabalhos que era o que eu devia tentar fazer este tempo todo yeah and we will be back next week with another one of these love you very much see ya parapapaparapa Tchau.